Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão Credit Card Zero Mastercard Platinum. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um pagamento por aproximação, tá? Usando esse cartão de crédito aqui, né? Com o novo modelo que chegou, o Credit Card Zero, tá? Com contactless, beleza? Como sempre, a maquininha que eu vou utilizar é a Moderninha Smart, tá bom gente? Já paga o seguro, beleza? Quem tiver interesse em ter uma boa maquininha, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo, para você conseguir solicitar essa maquininha com super desconto, tá bom? Mas antes de continuar, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Beleza, então gente, então vamos lá fazer o teste, né? É bem interessante agora, o que bacana, gente, é que a maioria das lojas, as maquininhas, tá? Já tem essa tecnologia, né? Então, mas é interessante, antes que você efetuar a sua compra, você pergunte lá para o lojista ou para o caixa, se a maquininha dele já funciona, né? Um contactless, ou às vezes a maquininha até funciona, gente, mas o atendente não sabe como funcionar, como receber por aproximação, né? Mas aí é muito simples, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui é uma maquininha Modern Smart, vamos ligar ela aqui, né? Certo? Ok. Vamos pôr um valor de uma compra aqui, um valor qualquer, por R$1,05, tá? Para a gente poder testar. Certo? Certo, ok? Podem cobrar. A função é crédito, certo? É bem rapidinho aqui. Aproxima, insira ou passa o cartão a informação, né? Vamos lá, vou pôr a maquininha aqui, para vocês verem, certo? Eu vou aproximar na maquininha aqui nessa posição, ok? Aí já está processando, certo? Aí, transação autorizada, retira o cartão. Bacana, gente, é que não precisa você usar o chip para poder ativar. O funcionamento do contactless, como acontece com alguns cartões, né? O Nubank, por exemplo, você precisa fazer uma compra utilizando o chip, né? Para depois utilizar a função contactless. Já o credit card zero, Platinum, não precisa disso. Você já pode, né? Assim que chegar na tua casa, você já pode ir na loja. Após desbloquear ele, né, gente? Você precisa desbloquear ele ligando no telefone do cartão, certo? Aí você já pode utilizar tranquilamente no comércio local, beleza? Então, gente, aqui para vocês, quem tem interesse em ter um ótimo cartão, tá? Com zero anuidade, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, para você solicitar o seu cartão tranquilamente pela internet, tá bom? Não precisa enviar comprovante de renda, também não precisa enviar selfies, tá bom? A solicitação é bem simplificada, tá bom? Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você entrar direto no site do credit card zero e solicitar o seu, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.